Uma luta iniciada na Assembleia Legislativa alcança resultados muito importantes para os portadores de AME, a atrofia muscular espinhal. O Ministério da Saúde vai incorporar ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o medicamento que impede o desenvolvimento da doença. Segundo dados do próprio Ministério, a doença afeta 1 a cada 10 mil pessoas que nascem no Brasil. O deputado Fabiano Dalluz abordou o tema em fala na sessão ordinária desta terça-feira. Nós fizemos várias audiências com a Anvisa no Ministério da Saúde, com a equipe do SUS, mostrando para eles a importância da incorporação do medicamento. E nós partimos de Santa Catarina forçando alguns passos que o Ministério da Saúde teria que dar. O primeiro, reconhecer o medicamento para que ele fosse aprovado e medicado no Brasil e não mais nos Estados Unidos. O empenho da atuação dos parlamentares catarinenses também fez com que a Anvisa adotasse um valor padrão para o medicamento, cujo preço oscilava conforme a variação do dólar frente ao real. A última conquista é considerada a mais importante. Sonhada a incorporação que agora passa a acontecer a partir de maio, segundo o Ministério da Saúde, o que vai beneficiar crianças no Brasil inteiro, daquelas campanhas milionárias que não vão mais acontecer, porque o SUS vai ter esse medicamento, graças ao movimento que nós fizemos aqui em Santa Catarina.